Vamos trazer agora informações a respeito de uma operação que foi deflagrada no estado do Piauí e do Ceará, que já está na segunda etapa, a operação Precatórios. Tiago Mello traz os detalhes para nós. Sendo 11 de prisão e 8 de busca e apreensão, estão sendo cumpridos desde o início da manhã em uma ação que envolve a Polícia Civil do Piauí e também a Polícia do Ceará, com aproximadamente 50 policiais. Como você disse, a Operação Precatórios investiga uma organização criminosa que aplicava golpes especialmente em idosos. Pessoas que tinham algum dinheiro de precatório para receber, elas são contactadas, os bandidos conseguem acesso aos dados dessa pessoa e aí eles se passam por autoridades dizendo que esse dinheiro está prestes a ser liberado, mas que para se concretizar essa liberação a pessoa precisa fazer algum tipo de depósito ou pagamento e aí se apropriam desse dinheiro. Pelas contas, as estimativas da Polícia Civil do Piauí, mais de mil vítimas em todo o Brasil. Esse trabalho está sendo coordenado pelos delegados Ian Breiner e Matheus Zanatta, que falaram à TV Estado de Verde. A Polícia Civil do Estado do Piauí e a Polícia Civil do Estado do Ceará deflagrou a segunda fase da Operação Precatórios, que visa combater o famoso golpe de precatório. Nessa segunda fase estão sendo cumpridos aproximadamente 20 mandados judiciais, sendo 11 mandados de prisão. Nessa segunda fase nós estamos combatendo a coordenação dessa organização criminosa, ou seja, quem canta o golpe pelo telefone, quem coordena todo o golpe praticado por esses investigados. A organização criminosa atuava de modo que os estereonatários se passavam por servidores públicos e em seguida forneciam o contato telefônico de outro estereonatário que eles identificavam como desembargadores de diferentes tribunais do Brasil. Em seguida, quando as vítimas entravam em contato com esses supostos desembargadores, era lhes cobrado uma taxa cartorária, cujo valor variava a depender do valor do precatório que cada vítima teria que receber. A maioria das vítimas eram pessoas idosas. Ao vítima questionar os estereonatários, eles inclusive falavam que o motivo do contato se deve à impossibilidade do comparecimento pessoal da vítima na sede do tribunal em virtude da pandemia do coronavírus. Ou seja, os criminosos, muito antenados ao momento, utilizavam inclusive das restrições impostas no período de pandemia para gerar credibilidade no discurso, conquistar a confiança do idoso e lesar essas pessoas. Essa é a segunda etapa da Operação Precatóris. A primeira fase aconteceu no mês de março, quando 13 pessoas foram presas pela polícia do Piauí, nos estados do Ceará e ainda no Distrito Federal. Joelson. Obrigado. Obrigado. Obrigado.